Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 8 Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe opessais. Você talvez já tenha pensado alguma vez, por que Deus insiste em que oremos a Ele e lhe contemos os nossos problemas? Por que Ele não cuida de nós sem que precisemos lhe pedir? Já que Ele já sabe do que precisamos melhor do que nós mesmos? Eu gosto de alguns pensamentos a respeito da oração, entre eles quero destacar três. Talvez eles ajudem você a compreender melhor por que devemos orar. O primeiro é de Soren Kegard. Ele escreveu, A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. O segundo pensamento é de C.S. Lewis, ele escreveu, As minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. E o terceiro pensamento é de Robert Law, ele escreveu, A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Pensamentos profundos. Obviamente, Deus não nos ordena orar para informá-lo das nossas necessidades. Deus nos dá os seus dons gratuitamente e abundantemente. Ele deseja que reconheçamos que Ele é capaz e está disposto a nos dar até mais do que nossas necessidades. Quando oramos, não estamos dizendo a Deus qualquer coisa que Ele já não saiba. Ao contrário, somos nós quem está recebendo conhecimento e discernimento. Pedir a Deus para suprir as nossas necessidades nos guarda de nos tornarmos como céticos e escrentes, que não reconhecem Deus e não agradecem a Ele por suas muitas dádivas. A oração nos ensina a reconhecer ainda mais a generosidade de Deus. Quando oramos, devemos expressar nossa gratidão dizendo, Senhor, sei que não posso criar uma única fatia do meu pão de alho. Tu és o único que pode suprir todas as minhas necessidades. Não tenho qualquer meio de me proteger de desastres ou tragédias. Tu sabes do que necessito antes mesmo de eu ter a necessidade. Então, estou convencido de que tu cuidarás de mim. Essa é a forma correta de orar. Quando oramos da forma correta, compreendemos que se Deus ainda não nos concedeu aquilo que estamos pedindo, é simplesmente porque Ele sabe que não é disso que nós estamos precisando. Quero lhe dizer uma última coisa e você não pode jamais se esquecer disso. O nosso Deus não é uma fábrica para satisfazer todos os nossos desejos. Porém, Ele nunca deixará de suprir todas as nossas necessidades. Com esse pensamento e sentimento, convido você a orarmos mais uma vez ao Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de conversarmos contigo através da oração. E compreendemos, Pai, que a oração não muda o Senhor, mas muda a nós mesmos. E o que queremos através da oração é mais discernimento, é mais compreensão da Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, mesmo em meio às nossas lutas e dificuldades, a entendermos o porquê de todas as coisas e a colocarmos completamente a nossa vida nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor sempre fará o melhor pela nossa vida. De que mesmo que o Senhor não nos dê tudo aquilo que nós queremos, o Senhor nunca deixará de nos dar aquilo que necessitamos. Então, que nesse dia a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos sustente e de que a nossa vida esteja mais uma vez completamente nas Tuas mãos. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça de orar, de colocar a Tua vida sempre nas mãos do Senhor. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe ela com os seus amigos, faça grupos no WhatsApp, nas suas redes sociais, compartilhe essa mensagem, abençoe outras vidas. E não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, Igreja Unas P.E.C. e também compartilhar o nosso canal com outras pessoas. Deixe abaixo aí os seus pedidos, as suas necessidades e nós estaremos também intercedendo pela sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho